Foram mais de 60 dias sem aulas, sem saber como tudo ficaria. Aos poucos o ensino foi se adaptando a uma nova realidade, conviver com a pandemia da Covid-19. Se por um lado as aulas presenciais foram suspensas, do outro novos meios e canais de ensino foram criados. Pensando nos alunos, o ensino agora é online, um desafio que exigiu mudanças e adaptações para os professores, pais e alunos. Cada um se modificando, se adequando a tempo, a tempo as atividades, as famílias com seus filhos, porque nós não estamos mais presentes de uma maneira ali, olhando no olhinho de cada criança, os professores, porém nós estamos à disposição dentro das nossas casas, ali por via online, participando, ensinando essas crianças, tentando dar o suporte necessário para que ela possa aprender ali o que ela poderia estar dentro de uma sala de aula aprendendo. E em relação às famílias, a mesma coisa. Nessa hora, a necessidade da família é de extrema importância. Fator de estar junto, de estar acompanhando essas atividades, porque o ano que vem está aí, e essa criança não pode ir com uma defasagem de aprendizagem para esse ano seguinte. Adriane, como foi para você como professora essa experiência? De antes estar dentro da sala de aula, poder falar diretamente para os alunos, e agora ter que ligar uma câmera e ver eles ali através do computador, através do celular. Como que foi para vocês, professores, terem que se reinventar? Olha, eu penso que dentro, para o profissional, nós, enquanto educadores, foi um grande desafio. Mas um desafio que só trouxe crescimento para a minha vida. Só crescimento. Eu virei youtuber, eu sei mexer nas redes sociais, entendeu? Eu tive que aprender a fazer tudo isso num curto espaço de tempo, para que eu pudesse, assim, dar um trabalho de qualidade para o meu aluno. A participação dos pais, sempre necessária, agora se tornou essencial. Hoje os pais são uma extensão do professor, auxiliando, cobrando as atividades e acompanhando o cronograma de estudo dos filhos. Os professores também tiveram que se adaptar. A sala de aula cheia se resume a uma câmera, um período de adaptação para todos. Essas novas tecnologias que nós, na maioria dos professores, tivemos que aprender. Porque, embora a gente mexe no celular, mas nunca gravar uma aula e de uma forma, para o aluno entender de forma clara ali. Porque você também não pode fazer algo muito extenso. Porque são eles, também não vai ficar interessante. Então, esse foi um dos maiores desafios. Você estar ali em contato de longe com o aluno, querendo que ele faça. Então, esse desafio de estar, essa busca dessas novas, nessa nova realidade de estar com um aluno longe. Agora, o pai virou esse colaborador, assim, fundamental. O pai e as famílias precisam estar na parte da correção. Ele vendo se ele está realmente fazendo aquela atividade. Porque a gente sabe que o celular, você se distrai com muitas coisas. Não é? E o pai tem que estar ali, atento, vendo se ele está fazendo, se ele está copiando, se está certo. Então, essa parte da correção. A gente entende que muitos fazem, ah, mas eu não sou o professor, mas nós não estamos pedindo isso. Entendeu? Nós não estamos querendo, realmente, nós estamos querendo a colaboração. Que ele ajuda o filho. Que ele vê ali a importância dele estar próximo. Mas, apesar dos desafios, o relacionamento entre professores e alunos permanece. Alguns sentem falta da escola, da sala cheia de amigos e dos professores. A Luna tem oito anos e foi uma dessas alunas. A saudade fez com que ela mandasse uma mensagem especial para suas professoras. Ô, professora, você não sabe quanto que eu amo você e as outras professoras. Luna é aluna do terceiro ano do ensino fundamental na Escola Maria do Carmo. Para ela, essas adaptações também não foram fáceis. A saudade da rotina ainda é grande. Eu estou gostando de estudar com a minha mãe, assim, entendeu? Eu estou gostando, mas no mesmo tempo, eu queria estudar na minha escola com as minhas professoras. Você sente muita falta da professora, dos amigos? Estou, estou com muita falta deles. Você, inclusive, mandou um áudio, né, para a professora. Fala um pouquinho para a gente sobre o que você falou. Eu falei assim, ah, eu estou com muita saudade dos meus amigos, das minhas professoras. Estou com saudade de dar aquele abraço na diretora, nos meus amigos, nas professoras. Você espera que tudo isso passe rápido para realizar esse desejo aí, conseguir abraçar todo mundo? É, eu estou pedindo para o Papai do Céu que esse vírus some, entendeu? Para que tudo volte ao normal, né? É, para a gente dar a mão, para a gente andar sem máscara, para a gente abraçar, entendeu? Que a gente se apega, entendeu? Ao professor, entendeu? E agora nós vamos ouvir das professoras, o que elas acharam desse áudio aqui da Luna Luna. Como é que é para você, Maria, ouvir de uma aluna que sente falta, que quer abraçar, que quer estar com você? Olha, é muito triste, né, é um momento muito difícil, a gente quer realmente abraçar e não pode. Ao mesmo tempo emocionada de ver o carinho que ela está representando todos os alunos. Todos os alunos estão nesse sentido, querendo. Quando a gente vê, passa perto de carro, ele fala, olha a tia. Então eles estão também morrendo de saudade de nós também, porque é o que gostamos de fazer, né? E você, Adriana, como é ouvir isso da Luna aqui tão perto? Como a Malu disse, é uma grande emoção. Porque a falta, né, escola sem aluno não é escola. E a gente escuta um aluninho desse falando assim, que está com tanta saudade de amigos, de professor, de barulho, né? A gente se remete lá atrás, volta lá atrás e fica, meu Deus, né? Que hora que tudo isso vai passar, para que a nossa vida possa voltar ao normal, né? Mas tomara assim que passe, né, Luna? Vai dar tudo certo, né, meu amor? Vai dar tudo certo, né?